Como queria bater uma bolinha todo dia, cara. Veja a hora. Lá no Volpago vai ter uma quadra esportiva. Você comprou também? Agora vai entrar em forma, então... Residencial Volpago Del Montello. Dois dormitórios sendo um suíte. Completa a infraestrutura de lazer, a 5 minutos do centro de Criciúma. Um churrasquinho no domingo não pode faltar. Procure já o seu corretor. Construtora Fontana. Construtora Fontana.